Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho dois bolos para fazer, tá? Amanhã é aniversário do meu irmão, porém o bolo é para domingo. E segunda é aniversário da minha sobrinha. Então eu vou fazer os dois bolos hoje e deixar pronto, né? Para não ficar muito em cima da hora, né? Para a massa ficar bem assadinha, bem fresquinha, tudo certinho. E aí eu vou gravar para vocês, tá? Ele gosta muito de futebol, então eu vou fazer o bolo com tema de futebol, né? E o da minha sobrinha, não sei ainda porque ele ainda não me falou. O da minha sobrinha, ele sabe o que eu vou fazer, falei para ele, mas ele não me falou ainda qual tema ele quer para o bolinho dela. Porém, tem que esperar, né? Aí agora eu vou esperar ele me falar o que ele quer, que está indeciso ainda. Já falou o que é massa branca e recheio de ganache, mas não falou o tema do aniversário dela. Ele e a mãe dela não são casados, então a mãe dela vai fazer uma festinha para ela. Eu acho que o tema vai ser unicórnio, se eu não estou enganada. E ele ainda não decidiu. Assim que ele decidir, né? Eu falo para vocês, eu venho falar para vocês aqui. Estou esperando ele me mandar mensagem. Porém, ele já falou o que é massa branca e recheio de ganache. O dele eu vou fazer massa branca, porque ele gosta de massa branca, e recheio de leite ninho, eu acho ainda. Mas, é, eu vou fazer isso. Aí tem algumas coisas que eu tenho que comprar, vou comprar amanhã, porque hoje não dá tempo de comprar. Eu tenho que trabalhar ainda de madrugada, e eu não tenho como sair para comprar agora. Então, eu só vou assar o bolo e vou ir descansar. E vou gravar tudo para vocês, tá? Bom, eu já separei os ingredientes aqui. O bolinho dele eu vou fazer um bolo pequeno mesmo, tá? E o dela eu vou fazer um bolo de um quilo e meio, mais ou menos. E o dele vai ser de um quilo, tá? Já separei aqui o óleo para o bolo dele, os ovos, o açúcar, o leite, o trigo. Não reparem na bagunça ali, tá, gente? É uma loucinha que eu tenho que lavar. E o fermento. E aí Se inscreva no canal. E pessoal, eu vou aproveitar pra assar os dois bolos juntos, tá? Então, eu vou deixar essa massa aqui na geladeira, pra ela não crescer, né? Enquanto eu bato a massa do outro bolo. Aí eles assam junto, aí fica mais fácil pra mim. Que aí eu economizo, né? No gás e já assam os dois juntos, já fica pronto os dois juntinhos, tá bom? Aí, pessoal, a outra massa, ela é feita na batedeira, tá? Eu bato ela na batedeira, tá? Ela é um pouquinho diferente daquela, né? Essa aqui é uma massa amanteigada, tá? Então, ela vai margarina, açúcar, trigo, leite, ovos e fermento. Só. Se você quiser fazer de chocolate, aí põe o chocolate, né? No caso, eu vou fazer massa branca porque ele pediu massa branca, tá? Mas ela é feita na batedeira. Outra diferença entre as duas massas. Essa aqui, que eu uso pra bolo de aniversário e tudo mais, o que tem de diferença naquela ali? O açúcar e o trigo, eles têm que ser peneirados, tá? Então, eu vou peneirar pra poder bater. Eu começo batendo o açúcar com a margarina e depois eu bato os ovos e aí o restante dos ingredientes. E o leite, ele tem que ser morno, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Coloquei os dois bolinhos pra assar aqui, pessoal, vou colocar 35 minutos, aí eu depois eu vejo se eles estão bons já. E aí 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes Don't you listen, no You gotta speak up, speak up You gotta dare and speak your mind You gotta get loud, get loud Or you'll always be behind Cause girl, you gotta let them know That you, you mean it, you mean it Cause girl, you gotta let them know To keep those hands away from you So, girlfriend, you gotta get it right Girlfriend, you gotta learn to fight Girlfriend, you gotta get it right 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My weakness comes and goes 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 Se inscreva no canal. My weakness echoes in my soul, oh it echoes in my soul, my weakness comes and goes, it goes, it goes. Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the river, till my shadow turns to sun rays. Through the wastelands, through the wastelands or in my snow, though my shadow turns to bright blue. And on and on and on, we'll go. Through the wastelands, through the wastelands, through the wastelands. Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on and on We'll go And on and on and on We'll go I'll go I'll go graminhas aqui, né? Ficou assim, pessoal. Oi, gente! Vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Me siga no Instagram. Vou deixar o Instagram dos doces aqui embaixo também. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!